Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos aqui um vídeo sobre algumas compras que fiz e também vos vou mostrar algumas coisinhas que me enviaram que eu adorei mesmo e acho que vocês também vão adorar. E a maior parte das coisas que tenho aqui tem um códigozinho de desconto e acho que isso também é muito bom para vocês. E vou-vos mostrar então as comprinhas que fiz e algumas coisinhas que me enviaram para vocês também poderem ver e se quiserem também adquirir, também podem ir lá e adquirir. Pronto, já não apareci aqui há algum tempo, é verdade. Já tinha salvado de gravar para vocês. E pronto, sem mais demoras vamos ao vídeo. Vou-vos pedir, como sempre, para subscrever o canal, deixar o vosso gosto e deixem um comentário com algumas opiniões, com o que vocês quiserem. Se tiverem qualquer tipo de pergunta, podem sempre mandar mensagem privada que já vos disse aqui várias vezes que tenho todo gosto em vos responder. E pronto, vamos lá ao vídeo, sem mais demoras. Pronto, a primeira coisa que eu vos vou mostrar, vou começar pela Zara. Eu fiz poucas minhas compras, não fiz nada de especial. Algumas coisas, acho que todas até mandei vir online que tenho aqui, exatamente. Todas as compras que tenho aqui mandei vir ainda online e eu vou tentar arranjar todos os links para deixar aqui em baixo na descrição também. Então, vamos lá começar pela Zara. Tenho aqui outra coisa. Pronto, pela Zara. Eu fiz aqui, ora, uma, duas, três, quatro comprinhas. Nada de muito caro para vocês verem. E ando assim numa de poupar. Não tenho assim muita vontade de comprar roupa. Não sei se é por também estarmos assim nesta situação. Não podemos ser para muitos lados. E então, não é aquela tentação de comprar roupa. Pronto, a primeira coisa que eu vos vou mostrar, que quem me segue pelo meu Instagram, que eu vou deixar aqui em baixo a passar também, para vocês passarem por lá. Que eu costumo deixar lá umas fotos também, antes de vir aqui ao YouTube gravar para vocês. com alguns looks. E a primeira coisa que eu comprei foram estas calcinhas. Quem já me segue pelo Instagram já viu. Elas são muito lindas mesmo. A cor que eu as comprei também, várias pessoas me perguntaram, foi a cor marfim. Eu vou deixar na descrição tudo direitinho. Mas pronto, se tiverem dúvidas, é a cor marfim, não é branca. Parece branco, mas não é. E eu realmente já queria estas calças há bastante tempo. E estava naquela, compro, não compro. E adicionei ao carrinho. E estavam lá, do tipo, vou comprar, não vou comprar. E decidi comprá-las. Porque realmente elas são muito lindas. E não me arrepenho de nada, porque já as utilizei imensas vezes. E dá para jogar com várias roupas, com várias cores. E ficam super bem. Ascentam bastante bem. Eu comprei-as no tamanho XS. Elas são da Zara. Comprei no tamanho XS. E elas tiveram o preço de 25,95€. Mas é um preço compensatório para o material das calças. Elas são mesmo bastante boas. Eu confesso que me gostou de dar um bocadinho no 25€ por umas calças. Mas realmente elas compensam. Porque elas são realmente muito bonitas. E assentam muito bem. Eu comprei no tamanho XS. Por norma, eu visto o S. Mas, na Zara, este modelo, até o próprio XS ainda não me fica assim muito apertado. Elas vestem um bocadinho grandes. Portanto, convém mandar vir sempre um número abaixo do rosto. Eu, por norma, visto o S. E mandei vir o XS. Elas são muito bonitas. E eu adorei. E não me arrepenho nada. Vamos usar ainda também. Vou já mostrar aqui estes dois elásticos que são muito bonitos. Eles custaram 4,95€. Eu confesso, eu na altura comprei estes para não pagar portes. Porque as calças custavam 25,95€. E adicionei uma coisita de 5€ ao carrinho. Para não pagar, então, os portes. E pelo valor dos portes consegui comprar, então, estes elásticos. Eles são super lindos. Eu até comprei na área de criança. E é um preto e um beige. Mas eles são muito bonitos mesmo. E são fantásticos. São mesmo fortes. Eu adorei. E são poliçados. Não sei se vocês conseguem ver daí. Mas eles são poliçados. São muito giros. E custaram 4,95€ também na Zara. Vou deixar aqui na descrição, em baixo, o link também. As próximas coisinhas que eu comprei. Eu não sei se vou encontrar links. Porque eu já andei a procurar. E eu acho que já não há. Mas mesmo assim, eu vou tentar encontrar. Nem que seja parecido. Para deixar na descrição. Porque eu já comprei isto realmente há bastante tempo. E há bastante tempo também não gravo aqui para o YouTube. E ainda não tinha vindo aquele calor para utilizar. E realmente isto foi muito compensatório. Tenho pena de não vos poder ter mostrado antes. Mas mesmo assim, eu vou tentar arranjar os links. Eu comprei este casaquinho. É um conjunto. Ele também é da Zara. O casaco eu mandei vir no tamanho L. E assenta-me perfeitamente. Eu visto o S. É o L. Mas se assenta muito bem mesmo. E ele teve o preço fantástico de 5,99€. Ele é realmente muito bonito. Portanto, até a própria cor. É muito gira mesmo. Eu adorei mesmo. E espero mesmo encontrar o link para vos deixar. Porque ele é realmente muito bonito. Ele é super fofinho. E é muito quentinho. E custou 5,95€. Foi um preço de um achado mesmo. E comprei então no tamanho L. Porque eu realmente achei no site que eles eram muito pequeninos. E vesti um pequeno. E então mandei vir o L. E não me arrepenho nada. Realmente ele serviu perfeitamente. E com o casaco. Mandei vir este top. Que é super fofinho mesmo. Ele custou 9,95€. E eu mandei vir no tamanho L. Porque se fosse esse ele iria ficar muito curto. E eu não gosto. Muito pequeno. Eu mandei vir o tamanho do Emma então. E é da Zara também. É o conjunto do casaco. E ele é realmente super fofo. E foi o tomo que tinha que venho ao calor para utilizá-lo mesmo. E ele dá para utilizar tanto agora no verão. Como para utilizar também no inverno ou na maestação. Com na primavera. Com uma blusa. E com isto por cima também fica realmente muito giro. Eu ainda não utilizei. Sou sincera. Tinha ali guardado. E lembrei-me de vos mostrar. Porque eu esqueci-me completamente. E também já não gravo há algum tempo. Mas eu mesmo assim vou tentar arranjar os links. Mas ele é super giro mesmo. Eu adorei este conjunto. E teve um preço fantástico mesmo. E agora passando para a Stradivarius. Na Stradivarius eu comprei uma coisa que no meu Instagram fez um sucesso enorme. É verdade. Eu por acaso vi numa rapariga e adorei. E mandei vir. E não me arrependo nada também. Porque são super super lindos. E realmente no meu Instagram recebi imensas mensagens a perguntar onde é que eu tinha comprado. E para enviar o link. E se realmente eram bons. E sim. Eles são compensatórios. O preço. E compensou mesmo bastante. Eu comprei estes mulos. Que são super lindos. E antes que me esqueça. Este promenor aqui é endurado. Também recebi imensas perguntas. Ele é endurado. Pronto. A foto que eu coloquei tinha a edição. E estavam a pensar que era Rose Gold. Mas não. Ele é endurado. E por falar em edição. Vou deixar aqui em baixo a passar também o Instagram da rapariga que me edita as fotos. Que ela tem um jeito fantástico. Por isso passem lá o álbum de Sophie. E passem lá. Que ela tem trabalhos realmente muito bonitos. E podem sempre mandar uma foto para ela editar. Que ela tem mesmo muito jeito. E faz as coisas muito perfeitinhas. E como eu estava a dizer. Eles têm os pormenores em endurado. E eu comprei. O meu tamanho. É o tamanho 37. Eles ficam mesmo à tangente. Eles ficam mesmo à tangente mesmo. Não mandei vir o número assim. Mas depois fica um pé muito grande. Então o 37 está ótimo. E eu calço 37. E eles tiveram o preço de 25,99€. Mas realmente valem a pena. Porque eles são mesmo muito bons. E foi na Stradivarius. Eu adorei. A sério. Confesso que eu adoro. Estou apaixonada por eles. Apesar de ainda não os ter utilizado muito. Porque está sempre a chover. Nunca mais vem o bom tempo. Finalmente. Nunca mais. E não fica cá definitivamente o bom tempo. E então ainda não os utilizei muito. Com eles de uma vez. Eles ainda estão novos. E eu não me arrependo de nada. Eles são super lindos também. Eu vou deixar na descrição o link também. Alguma pergunta eu estou sempre à vontade. E agora eu vou passar para uma página que eu mandei vir online. Já mandei vir algumas coisinhas de lá. Eu também já o tenho há bastante tempo. Quem me segue pelo meu Instagram. Que eu vou deixar aqui em baixo também. Já me viu por lá com ele. E ele é realmente super querido. Eu adorei este casaco. Eu mandei vir de uma lojinha online. Que é a Eggstore. Eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo. O link. Ele é super lindo. E ele estava em promoção. Ele custou por volta dos 16€. E com os portos ficou a 21€ e qualquer coisa. E eu adorei os fornois que ele tem. Ele é realmente super lindo. E é muito quentinho. E acho que fica super fofo. Até sem camisola por baixo apertada à frente. E com um colarzinho. Como eu até estou a utilizar hoje. Eu acho que fica super lindo mesmo. Eu vou deixar o link em baixo. Porque também já não tenho a certeza do preço. Mas eu na altura comprei o em promoção. E ele estava por volta dos 16€. E depois que os portos foi para o 21€. 22€ também. E a loja tem coisas super lindas. E é de confiança. Porque eu já mandei vir imensas vezes coisas de lá. E pronto. É assim. As compras que eu fiz foram estas. E eu decidi trazer-vos algumas coisinhas que me enviaram. Que eu também adorei. E que também vi que vocês gostaram. Porque interagiram bastante comigo a perguntar. E eu decidi trazer aqui. Porque acho que é bom para vocês. Para vocês verem. E para as lojinhas. Claro que eu tenho todo o gasto em ajudá-las. E elas enviaram-me umas coisas super lindas. Eu adoro todas. Não vou fazer por ordem. Vou mesmo tirar o calhas. Não é por preferência mesmo. De todo. E pronto. Algumas lojinhas. Eu tenho um código de desconto. E depois vou deixar aqui a passar em baixo. Para vocês se quiserem utilizá-lo. Numas tenho 15%. E noutras tenho 5%. 10%. E eu vou deixar aqui em baixo a passar depois tudo direitinho. O nome da loja. E o código de desconto. Para vocês se quiserem utilizar então. Pronto. Eu vou começar pela lojinha da Vina. Que me enviou esta mala. Que é super linda. Eu tenho utilizado imenso mesmo. Ela é branca. E tem bastante espaço. É tiracol. E é super querida. Também recebi imensas mensagens. E eu também tenho 15% de desconto nesta loja. Vou deixar depois aqui a passar em baixo o código. Pronto. Como eu estava a dizer. Ela é realmente muito bonita. Não me tenho cansado de utilizar. Ainda por cima é branquinha. Para esta altura do ano. É fantástica. Fica super linda. Com looks. Que sejam tons brancos. Eu adoro. Em tons claros. Beiges. E ela realmente é de muito boa qualidade. Eu adorei. Muito obrigada. E então vou vos deixar a passar o código de desconto. E o nome da loja. Para vocês passarem por lá também. Para verem que ela tem coisas muito bonitas. Bom. A próxima lojinha que eu vos vou trazer aqui. E vos vou mostrar as coisas lindas que elas me enviaram. É a lojinha da Chica. Que só o nome é muito fofo e amoroso. E eu vou vos mostrar. Elas enviaram... E aí. Vou ir na correla de trás. Enviaram-me mais uns brinquinhos. Feitos à mão. E são em ácido inoxidável. E eles são realmente muito bonitos. E merecem mesmo ser falados. Porque realmente são feitos à mão. E só o trabalhão que isto dá. Que são mesmo perfeitos. Digo-vos. Eu depois vou deixar um vídeo a passar. Para vocês verem melhor. Eles são mesmo lindos. E são em tons de castanha. Eu adoro estes tons. Eu adorei estes brincos. Os outros também eram lindos. Mas estes são perfeitos mesmo. E eu vou deixar depois também um vídeo a passar. Para vocês verem. Que eles realmente são muito finos. E a melhor parte disto é que na loja eu tenho 10% de desconto. Eu depois vou deixar também a passar aqui em baixo o código de desconto. E o nome da loja para vocês passarem por lá também. E enviaram-me este vestido. Que é super lindo mesmo. Ele é super comprido. E tem aqui um promenor nas mangas. Não sei se vocês conseguem ver daí. Ele depois já abre tipo aqui. E ele é super lindo. Tem aqui umas franjinhas azuis também. E eu ainda não consegui tirar umas fotos com ele. Porque está sempre a chover. E não consigo mesmo. E tenho muita pena. E meia-se a pena também. Porque eu gostava realmente de vos mostrar os promenores do vestido. Em fotos dá sempre mais para ver. E tem aqui assim os promenores à frente também. Dos botões. Super lindo mesmo. Ele é comprido. E tem aqui umas rachas de lado. Ele acenta mesmo muito bem. Que eu já lhe experimentei. Ele é muito giro. Vão ver. Tem aqui assim estas rachas. Ele é super lindo. Super elegante. E dá para utilizar em várias ocasiões. Acho que fica bem com ténis também. Não lhe experimentei. Mas acho que fica muito giro com ténis também. Uns all-star brancos. Ou umas sandálias. Um salto alto. Acho que este vestido dá para utilizar em várias ocasiões. E o tecido é fantástico. É muito bonito mesmo. Muito leve. E tem então os tais 10% de desconto na lojinha da Chica. Eu vou deixar aqui a passar em baixo também o desconto e a loja para vocês passarem lá. Aquelas também têm roupa muito fofinha mesmo. E este vestido realmente é super lindo. Eu depois vou deixar um vídeo a passar para vocês verem. Então, muito bem. E também tenho aqui uma lojinha que me enviou um colar. Porque ele também é super fofo. Ainda por si bem dourado, como eu gosto. E vou deixar o nome da lojinha em baixo a passar também. Depois vou deixar um vídeo para vocês verem. Ele também é todo em ácido inoxidável. E é super lindo mesmo. E tem coisas muito amorosas na lojinha. Por isso passem por lá para ver. Assim se calhar não conseguem ver. Mas eu vou deixar um vídeo a passar. E também vou deixar o nome da loja aqui a passar. E na descrição está lá sempre tudo para vocês verem. Recebi também da minha querida amiga. Que esta lojinha também é muito especial. Porque para além de me patrocinar também. É uma amiga, uma grande amiga minha. Que tirou o curso de cabeleireira comigo. E eu tenho todo o gosto de avisá-la. E que é da Camellia Just For You. Vocês já sabem. Já falei imensas vezes da loja. Até no meu Instagram. Quem me segue por lá. Eu adoro mesmo. Ela tem coisas super lindas. É tudo em ácido inoxidável. E realmente vale a pena vocês passarem lá. Porque ela tem coisas muito bonitas. E muito amorosas. Até a própria página está super querida. Super bem organizada. Ela tem mesmo imenso gosto. E desta vez ela mandou-me em tons preteados. E acho que é super fofo também. Apesar de eu não utilizar tanto o preteado. Também gosto muito. E ela enviou-me este colarzinho. E este anel. Que também tenho em dourado. E ela enviou-me em preteado. Que é o anel croissant. São os anéis que agora estão mais na moda. Eu acho que eu adoro. E depois também vou deixar o link na descrição. Para vocês passarem por lá. E verem mais a promenor. Porque assim vocês não conseguem ver nada. Vou deixar um vídeo também a passar. Que é a Camelage is for you. Que tem coisas super lindas. E super amorosas. E é tudo em ácido inoxidável. E até o saquinho tem cheirinho. Atenção. Portanto passem por lá. E vejam a página que é super fofa. E pronto. E por último. E não menos importante. Porque eu não fiz isto por... Eu vou explicar. Aqui está a minha cama aqui ao lado. E está aqui tudo espalhado. E eu fui tirando. Só organizei a parte das parcerias. E a parte das minhas compras. E de resto estou a tirar. Tipo não por ordem. Porque não é desvalorizar nenhuma das lojas. São todas muito importantes para mim. Porque são os meus primeiros patrocínios. Como já disse no vídeo anterior. São sempre... E vão ser sempre muito importantes para mim. Eu vou ter todo gostinho de dar. E vou mostrar aqui. Uma coisinha. Que também foi muito falada no meu Instagram. Me perguntaram imensas coisas. Esta lojinha enviou-me esse perfume. Que ele é super... Cheira super bem. Eu até os tenho aqui. Como vocês podem ver. Ele está aqui. É o tal perfume. Ele é da Carolina. E ele é muito bom. Ele cheira muito bem mesmo. E ele é só a embalagem. Eu adorei só a embalagem. Digo só a embalagem. É super linda. E ela enviou-me este perfume também. A caixa também é super elegante. Eu adorei. É mesmo muito bonita. E eu vou deixar aqui a passar também o link da página. Porque ela tem lá coisas muito bonitas. E tem outros tipos de perfumes. Não só este. Tem roupa também. Passem por lá. Sigam e ajudem estas lojinhas a crescer. Que acho que agora neste momento. Eu estou mais virada para ajudar assim também o comércio local. Não digo que não faça algumas compras. E ainda não fui às lojas depois que abriram. Mas não digo que não faça algumas compras assim na Zara e Stradivars. Que eu gosto muito. Mas acho que estou mais focada até mais para as lojas de comércio local. Para poder ajudar. Acho que todos nós temos que ajudar essas lojinhas a crescer. Porque elas precisam da nossa ajuda agora. E pronto. Já vos mostrei tudo. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários. Deixem sempre a vossa opinião. Se gostam dos vídeos assim. Se não gostam. Se querem que eu mude. Deem ideias de vídeos também. Para não ser sempre de roupa. Portanto. Se quiserem ver. Que eu traga aqui outros vídeos ao canal. Sempre podem deixar nos comentários. Ou mandar mensagem no Instagram. Que eu vou deixar aqui a passar. Sigam-me também no meu Instagram. Que eu tenho estado mais por lá também. A acompanhar. E acompanhem-me por lá. Porque eu estou sempre por lá. Praticamente os dias. Coloco sempre um story. Uma foto. Portanto. Passem por lá. E sigam-me. E pronto. Está tudo. Vou vos pedir mais uma vez. Para subscrever o meu canal. Que é muito importante para mim. Deixem o vosso gosto. E deixem nos comentários. A vossa opinião. O pequeno encontrado. Tudo o que quiserem. Se tiverem alguma dúvida. Podem sempre mandar mensagem. Já vos disse várias vezes. Estão à vontade comigo. Eu sou uma pessoa super simples. Como já disse. E volto a referir. E podem sempre mandar mensagem. Estão à vontade. Que até eu fico muito feliz. Por ver que vocês gostam. E têm interesse em alguma coisa. E pronto. Queria agradecer a todas as lojinhas. Que me enviaram estas coisinhas super lindas também. Quero-vos agradecer a vocês. Por estarem sempre comigo. Que são muito importantes para mim. Toda a força que me têm dado. Todas as mensagens que têm enviado. Muito obrigada de coração. E pronto. Até ao próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau. 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 Tchau.